Realizada anualmente pelo Ministério da Saúde, a Campanha Nacional de Multivacinação tem por objetivo estimular a atualização da carteirinha de vacinas. Crianças e adolescentes menores de 15 anos podem comparecer a qualquer porto de saúde para receber as vacinas oferecidas no calendário de imunizações. Para a coordenadora de imunização da Secretaria de Saúde em Presidente Dutra, Verônica Martins, o último sábado, dia D, da campanha, conseguiu mobilizar várias pessoas nos postos de saúde. Sábado, dia 16, foi um dia muito movimentado, todos os postos sempre cheios, fila, e a gente conseguiu atualizar muito o cartão de criança. E com relação a essa atualização da caderneta, foi um público já, as expectativas de vocês foram alcançadas, essa atualização já está sendo identificada ainda mais? Sim, sempre nesse momento de multivacinação, que é um momento de atualização de caderneta de vacina, a gente consegue trazer aquelas pessoas que às vezes estão em casa, que relaxaram, que esqueceram. Então realmente elas, nesse momento de campanha, elas vêm para a vacina, então vem muita gente que está com aquela caderneta atrasada, com a vacina, com o tempo sem vacinar. Então nesse momento, desde a semana passada, a gente está botando muita vacina em dia, muita mesmo. Ela explica ainda que as vacinas contra o HPV ainda estão disponíveis nos postos de saúde. O que eu quero deixar bem claro é que a campanha de multivacinação, ela é um momento para chamar a população para botar a caderneta em dia. Mas, tipo, amanhã termina a campanha, mas segunda-feira continua todas as vacinas que nós estamos fazendo na multivacinação, elas todas continuam vacinando de rotina no posto, inclusive a HPV, a meningite e outras. São vacinas de rotina, não é de campanha. Então a menina fez 9 anos, ela vai para o posto vacinar contra HPV. O menino fez 11 anos, de rotina, ele vai para o posto vacinar contra HPV. Não é esperar uma campanha, não é uma campanha de HPV, é uma campanha de atualização de cartão. Então completou a idade, vai no posto que a vacina vai estar lá disponível sim. A campanha nacional de multivacinação termina amanhã em todo o país, dia 22. E lembrando mais uma vez que os pais podem levar os filhos a qualquer posto de saúde mais próximo da sua casa até às 5 horas da tarde e tomarem a dose da vacina.